É, pessoal, pelo que tudo indica, a gente ainda vai ter muito pano para a manga desse caso do Daniel Silveira. Na verdade, não é nem o caso do Daniel Silveira, é o caso de excessos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Aquele 10 a 1 ali foi uma indicação para a sociedade que algo não estava certo. E é justamente para isso que serve um indulto. Como diz o grande ministro Alexandre de Moraes, essa clemência constitucional de prerrogativa exclusiva e absoluta do presidente da república, como diz o grande ministro Alexandre de Moraes, ele diz isso a respeito do indulto, que é uma prerrogativa exclusiva, absoluta, do presidente da república. O indulto acaba servindo, no caso aqui é a graça, pessoal. A gente fala indulto porque é a forma como as pessoas conhecem mais, mas o nome técnico correto é graça. São basicamente a mesma coisa, a graça é quando serve somente para um indivíduo e um indulto para vários. Então, o indulto serve justamente para corrigir uma injustiça, ao mesmo tempo corrigir uma injustiça e quando ele é aplicado, porque é uma alternativa, é um último recurso do presidente da república, e de uma tradição longa e histórica, milenar do direito, ele é o último recurso, ele serve ao mesmo tempo para corrigir uma injustiça e para mostrar para a sociedade que tem algo errado com o judiciário. Que alguma coisa ali foi feita em excesso. Que alguma coisa ali foi feita de uma forma que não deveria ter sido feita. indulto, como por exemplo, as vítimas serem os juízes no processo. Ou as vítimas serem os juízes no processo e também a acusação, e também determinar diligências. Isso é um processo inconstitucional, aberto de ofício. E termos a relatoria entregue a um ministro, quando ela deveria ter sido sorteada, para a gente ver em qual ministro ia cair. Então, quando tem essa sequência de abusos, o indulto acaba sendo extremamente necessário. Tanto para corrigir uma injustiça, que obviamente decorreria disso, não tem como você fazer esse emaranhado de coisas erradas e no final não cometer uma injustiça, quanto para mostrar para a sociedade que algo está errado. Pessoal, um indicativo de que isso aqui ainda vai dar muito pano para a manga é porque eu não entendo como o Supremo vai se comportar. Porque essas pessoas que fizeram isso com o Daniel Silveira, elas agiram errado até agora. Então, não tem por que agora, depois do indulto do presidente, elas quererem agir certo. Só que agora elas estão entrando num terreno muito perigoso. Agora elas estão entrando num terreno onde está absurdamente claro que elas estarão ferindo a Constituição. Não só a Constituição, mas seus próprios votos. Nós temos votos de Alexandre de Moraes, de Luiz Roberto Barroso e de Rosa Weber. Todos a favor do indulto e dizendo que o indulto é uma prerrogativa exclusiva e absoluta do presidente da República. E que cabe ao presidente da República, inclusive, determinar a sua extensão. Ou seja, até onde o indulto vai beneficiar aquela pessoa que foi vítima da injustiça. Então, como que eles vão... Esse que eu me pergunto. Como que eles vão se movimentar contra isso? Que eu não acredito que eles vão ficar calados, que eles vão aceitar, até porque eles estão muito acostumados a dar a última palavra. Eles estão acostumados a serem contrariados. Como que eles vão se movimentar nesse sentido agora? Eu não sei. Para ser honesto, eu não sei. Mas eu sei que muita gente não está mais disposta a ficar calado vendo tudo isso acontecer. E eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, essas pessoas que não estão dispostas a ficar caladas escutando tudo isso, vendo tudo isso acontecer. O primeiro que se manifestou ontem foi o... Perdão, deixa eu mostrar aqui antes que esse aqui... A gente precisa desse aqui para eu passar. Que é o general Heleno se manifestando ontem, né? A respeito do indulto, dizendo o seguinte. A atitude do presidente da República em relação ao STF tem por objetivo principal o respeito à Constituição. Isso é óbvio, tá? O presidente fez isso respeitando a Constituição e para devolver a moral jurídica a esse caso, né? Que a Constituição garante essa prerrogativa ao presidente. Isso representa, em suma, a valorização da democracia e seus princípios. Desrespeitá-los abre as portas para o personalismo e para a insegurança jurídica. Brasil acima de tudo. Então, aqui o general Heleno já está dando um recado de que não é prudente para os ministros do Supremo Tribunal Federal desrespeitar uma prerrogativa constitucional. Porque eles não são parte da Assembleia Constituinte. Eles são o Judiciário. Eles podem ser elite do Judiciário. Mas eles não foram constituídos para elaborar uma Constituição. Eles não fizeram parte da Assembleia Constituinte. Eles são ministros. Podem ser elite do Judiciário. Mas o que está na Constituição, está na Constituição. Não, não cabe a eles por 6 a 1, por 7 a 1, por 10 a 1, por 11 a 0 determinar o que está escrito na Constituição. Eles podem decidir como vai ser aplicado. Mas eles não podem decidir o que está escrito ali. E eles não podem retirar essa prerrogativa constitucional do presidente. Nem mesmo. Até mesmo porque eles já votaram a favor dela. Então, o general Heleno foi bem claro aqui que não é legal, né, Supremo, despertar uma insegurança jurídica, avançar em cima das instituições. Mas além do general Heleno, nós tivemos outro militar que é o general Eduardo José Barbosa, presidente do clube militar. Se eu não me engano, ele é presidente do clube militar. E ele elaborou uma carta aberta aqui justamente tratando desse assunto e ele já não mede as palavras igual o general Heleno. O general Heleno, por estar no governo, né, ele tem mais aquela questão da liturgia do cargo. Mas o general Eduardo Ramos, perdão, Eduardo José Barbosa, ele já está mais, digamos assim, calejado com tudo que vem acontecendo e já está um pouco mais direto quanto ao que ele realmente pensa. Vamos lá. Lamentável termos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão, pelo cheiro de podre que exalam. Brasil acima de tudo. Vamos lá, pessoal. Vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui só um pouquinho maior para facilitar a leitura para a gente. Vamos lá. Opa, consegui. Excelente. Vamos lá. Na noite do dia 20 de abril, ó, pensamento do clube militar. Esperança democrática. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2022. General Eduardo José Barbosa, presidente do clube militar. Isso aí eu estava certo. É presidente mesmo. Na noite do dia 20 de abril, a nação assistiu atordoada a um julgamento político, inconstitucional e imoral com o intuito de cercear o sangrado direito universal da liberdade de expressão. Fundamento pétreo de uma democracia. Até pétreo é aquilo que está, né, gravado em pedro, digamos assim. É aquilo que não pode ser mudado. Que tem que estar lá atemporalmente. Vamos lá. Felizmente, no dia seguinte, respaldado em vontade popular, referendado na eleição de 2018, sim, se ele teve a maioria dos votos, 58 milhões de votos, quase, então ele está respaldado na vontade popular. Um decreto presidencial legítimo e fundamentado em preceito constitucional reestabeleceu o Estado de Direito constantemente ignorado por alguns ministros da Suprema Corte com suas interpretações parciais e antipatrióticas, alinhadas com o pensamento de políticos de esquerda que insistem no retorno ao poder de criminosos, mas que não convencem nem o pior estudante de direito. Vamos lá. Lamentável termos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. Parabéns ao Brasil por comemorar seus 522 anos de descobrimento com renovada esperança de que a verdadeira democracia há de prevalecer. Então aqui, pessoal, a gente viu que realmente já há ali até mesmo entre os militares que geralmente ficam calados, não se manifestam, é incrível, porque os ministros se manifestam muito. Você vê o ministro do Supremo Tribunal Federal dando entrevista, participando de evento financiado pelo Jorge Paulo Lema, conversando com o deputado da oposição dizendo que o Bolsonaro é o inimigo, fazendo lobby dentro do Congresso, fazendo live com o Felipe Neto. E os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui deveriam ficar calados, mas aqui no Brasil até agora os militares estavam calados e agora eles já estão mostrando que eles estavam atentos sim ao que estava acontecendo e não vão tolerar mais esse tipo de intervenção nos poderes, esse tipo de intrusão naquilo que compete prerrogativamente a outro poder, como o judiciário tem feito. Então, quando eu digo que eu não sei o que vai acontecer, é porque eu não sei se agora o Supremo está disposto a enfrentar tudo isso, porque a insegurança jurídica e crise institucional eles já causaram. Agora eles vão querer aumentar isso, mesmo sabendo que até os militares já perceberam, já estão dando suas opiniões de que isso não seria prudente. O Supremo quer comprar essa briga por causa do Alexandre de Moraes? Porque afinal de contas isso tudo se respeita a ele. Ele, sem dúvida, junto com o Barroso e outros, e talvez o Lewandowski é a pessoa que mais tem atuado para intransigentemente invadir a competência do presidente da República. E dar declarações abertamente contra o presidente da República. O Barroso principalmente, o Lewandowski também. Então, o que vocês estão pensando? Me digam aí nos comentários como vocês acham que vai terminar isso aqui. Eu sei que não seria prudente se o Supremo Tribunal Federal tentasse mais uma vez tomar a prerrogativa do presidente, principalmente que agora até os militares já mostraram que isso não seria algo sábio de se fazer. Meus amigos, obrigado quem acompanhou, mas principalmente não se esqueçam de baixar o e-book que está aqui embaixo, já falei para vocês nos outros vídeos. Eu e o Gustavo Gás a gente se uniu para trazer esse e-book para você e esse e-book vai te ensinar a tornar um propagador da verdade porque eu sei que muito em breve nós seremos silenciados por esse sistema então nós precisamos de muitas pessoas propagando a verdade. Baixe o e-book que está aqui embaixo ou aqui e você vai se juntar a nós nessa missão. Grande abraço pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.